Bom, eu estou aqui com a doutora Anne e com o doutor Nelson Williams, que se tornaram nossos amigos. O doutor Nelson Williams tem um dos maiores escritórios da América Latina, talvez do mundo, são mais de mil advogados, um time fabuloso de profissionais. E nós, na Academia de Gestão da Emoção, estamos muito preocupados com a saúde emocional dos profissionais, dos médicos, psicólogos, executivos, dos advogados, enfim, das mais diversas áreas. E desenvolvemos o primeiro programa mundial de gestão da emoção para prevenção de transtornos psíquicos e para prevenção de suicídios. A Polícia Federal é embaixadora oficial do programa, a Associação de Juízes do Brasil, o doutor Jaime, que é um grande amigo, o TCU, o STJ, enfim, instituições das mais diversas áreas do teatro jurídico se tornaram embaixadores do programa Você Insubstituível, que é 100% online e 100% gratuito e que está indo para o mundo. E o primeiro escritório a adotar o programa oficialmente é o programa, é o escritório do doutor Nelson Willians, porque ele está preocupado com a saúde emocional dos seus colaboradores e também dos seus clientes. Reitero, pelo fato de nós trabalharmos ferramentas de gestão da emoção para que o eu seja líder de si mesmo, e um programa gratuito nesse sentido, o objetivo é abraçar a humanidade, o objetivo é que a sociedade brasileira, em destaque, seja mais justa, generosa, inteligente e emocionalmente saudável. Parabéns, Nelson Willians, vou te chamar assim, de maneira mais íntima, parabéns, Anny, por se preocupar tanto com a saúde emocional dos seus clientes e do staff de advogados que pertence ao seu time. Sem dúvida alguma, para nós é uma grande honra, Augusto, e o grande mal da humanidade hoje são os seus problemas emocionais. Nós temos visto o tanto que isso afeta a qualidade de vida. E nós estamos preocupados e estamos juntos nesse projeto, é um projeto inovador, que muito agrega valor ao ser humano. E logicamente nós, como operadores do direito, da área de humanas, temos muita preocupação com o bem-estar do cidadão, quer seja na nossa casa, na nossa empresa, quer seja de nossos clientes, quer seja de qualquer ser humano. E você, insubstituível, é algo que realmente fala fundo. Por quê? Não existem duas pessoas iguais no mundo, só existe uma. Então, realmente, você não substitui uma pela outra, porque só existe uma pessoa no mundo com aquelas características. Obrigado. Parabéns. Honrado por fazer parte desse programa. Cada ser humano é único e repetível. Parabéns, Nelson. Obrigada. Obrigada, doutor. E nós, como Instituto Nelson Lilias, também acreditamos que a educação, através do desenvolvimento de competências socioemocionais, pode ajudar você a virar essa chave, a chave do sucesso, desenvolvimento de competências socioemocionais, para ter um futuro melhor. Parabéns, parabéns, Anny. Vocês falam muito bem, hein? E parabéns por você existir. Nunca se esqueça que você pode e deve colocar vírgulas quando o mundo desaba sobre você para escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais difíceis de sua vida. Então, acesse o site www.vocêinsubstível.com.br. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Que honra. Tudo de bom. Obrigado. Agradeço.